Aí o Daniel, pra Robinho, toque pro meio, pra Cacá, girou, foi pra cima da marcação, pra Ramírez, foi pro chão, o juiz paralisa e marca a falta. Demora o ato, partiu o Daniel, pé direito, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Essa era a sua bola, Daniel Alves! Aos 42 do segundo tempo, brilhou a estrela do Dunga, brilhou a estrela de Daniel Alves, meteu no canto, não deu chance pro goleiro, era a bola dele na Copa, entrou pra bater essa falta, meteu pro gol, saiu pro abraço, mostrou o peito, mostrou ali o que tava escrito, tomou o cartão amarelo, fica de graça o cartão amarelo nesse momento. A vibração do Dunga, a bola do jogo pra Daniel Alves, meteu pro gol, saiu pro abraço.